Cristão Conformado, Glória de Deus Apresentação, Evangelista Fernando Silva Se você quer receber esse e outros temas do nosso canal não esqueça de inscrever-se no canal ative o sininho das notificações para que você possa receber novos vídeos e compartilhe o nosso trabalho Nós seguimos a ascensão e queda da Babilônia desde Nimrod a Belsazar Belsazar foi o último rei da Babilônia mas a cidade em si continuou sob domínio dos persas E então, um pouco mais de 200 anos mais tarde, Alexandre o Grande em sua busca de conquistar o mundo derrotou os persas e conquistou a Babilônia Alexandre estava enfeitiçado pela ideia da Babilônia O pensamento de que todo o mundo poderia ser unificado sob uma civilização, uma cidade um homem Mas os sonhos de Alexandre de uma unidade mundial morreram com ele na Babilônia em 323 a.C. no próprio trono de Nabucodonosor Nos anos que se seguiram a cidade começou a se deteriorar Na época de Jesus os palácios e templos da Babilônia já haviam sucumbido Tempestades de areia haviam enterrado os parques e arquedutos até mesmo o Eufrates havia mudado de curso Um imperador romano visitou a Babilônia 85 anos após a morte de Jesus e não encontrou nada além de seixos, pedras e ruínas Hoje o superpoder do mundo antigo jaz desolado e esquecido Seus palácios, templos, parques e jardins suas ruas e avenidas largas são apenas pós e escombros Tijolos partidos com o nome de Nabucodonosor estão jogados aos montes pelo local Somente uma pequena parte do que um dia foi uma grande cidade foi restaurada como parque arqueológico e mesmo assim apenas em parte A maior parte da vasta metrópole permanece um deserto abandonado não sendo mais a cidade viçosa de seus dias de glória Ela já é desocupada abandonada e esquecida Isaías 13, 19 e 20 Babilônia, a joia dos reinos a glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transformou Nunca mais será habitada ninguém morará nela de geração em geração O escrito na parede havia previsto o final da Babilônia como uma cidade desenvolvida mas não seria o final da Babilônia como uma ideia Até mesmo Alexandre o Grande ficou seduzido pelo legado e quando chegamos ao Novo Testamento encontramos que a Babilônia se torna mais do que uma mera localidade geográfica A Babilônia simboliza uma ideologia uma atitude a epígrafe de uma civilização organizada em oposição a Deus Eu descreveria a Babilônia como sendo uma cidade que simboliza em escritura aquela na qual haveria o auge do poder humano e como ele reina conquista e tudo mais através da história Mas em resumo como seus regentes eram corruptos ela na verdade tem o que merece no curso da história humana porque aqueles que a governaram se consideravam pequenos deuses Aí é que está a questão Em todas as épocas o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual um mundo sem Deus Em tal mundo um mundo em busca do físico e do material motivado pelo lucro Pouco se tem pensado ao reino espiritual ao reino de Deus Isso seria como vimos o padrão babilônico E nesse sentido a Babilônia continua presente Quando o Novo Testamento quer retratar o mal e o desafio a Deus até suas últimas consequências usa a expressão que agora podemos muito bem relacionar a Babilônia a grande A expressão é encontrada no último livro da Bíblia o misterioso Apocalipse ou o livro das profecias O Apocalipse foi escrito sob uma notável visão de Deus dada a um homem chamado João Sua visão é com frequência considerada uma das partes da Bíblia mais difíceis de ser entendidas Está repleta de estranhas imagens visões e sons e uma das mais conhecidas seria a dos misteriosos quatro cavaleiros Nós geralmente chamamos o Apocalipse de exemplo da literatura apocalíptica e por isso queremos dizer que há uma espécie de literatura no século I e também existe antes e depois desse século mas seu lugar comum é o século I que possui certas características e muitas são encontradas no livro do Apocalipse algumas delas incluem visões em outras palavras alguém tem uma visão e registra o que viu e a visão pode ser uma visão do que está acontecendo no céu ou uma visão do futuro ou as duas coisas às vezes há jornadas aos céus nesse tipo de literatura alguém é transportado ao céu para ver não é simplesmente uma visão na terra mas há realmente uma jornada algumas das outras características que seriam típicas da literatura apocalíptica incluem bastante simbolismos e o simbolismo pode ser de vários tipos por exemplo muitos animais naturais um carneiro ou uma espécie de ovelha ou cabra que irá aparecer nessa literatura mas também animais fantásticos com estranhas cabeças e asas e todo tipo de criaturas bizarras as cores são muito importantes no livro do apocalipse há mantos brancos há sangue vermelho há o ouro então você sente todo um visual há um sentido bastante dramático mas as cores são simbólicas os números também são importantes para a literatura apocalíptica então o simbolismo é importante na literatura apocalíptica é realmente difícil entender o apocalipse se você não tem algum tipo de arcabouço dos vários livros do velho testamento porque o simbolismo que nele há é retirado dos antigos livros do velho testamento e o contexto é claro no livro do apocalipse do ponto de vista do autor é o futuro em sua maior parte parte dele é histórico mas parte é o futuro e ele usa o simbolismo tanto para falar sobre o futuro dos tempos quanto para o futuro das pessoas e o que irá acontecer os escritores apocalípticos ansiavam pela interferência decisiva de Deus na história João no livro do apocalipse vivia num tempo de perseguição os cristãos estavam sendo mortos pelo estado romano a grande visão é que Babilônia Grande era um símbolo um nome para o império romano e se pensar que este livro foi escrito em algum momento do século I em qualquer lugar que os cristãos vivessem eles viviam numa realidade dominada por Roma Roma reinava controlada por Roma e portanto é muito natural que o poder do mundo fosse simbolizado por um símbolo que vem do próprio passado de Israel ou seja Babilônia Grande isso quer dizer no Velho Testamento Babilônia é um país de verdade que retira o povo de Israel para o cativeiro e eu acho que o autor do livro do apocalipse reaplica então o símbolo como um aviso aos cristãos de que Roma de hoje pode oferecer o mesmo tipo de ameaça talvez não um cativeiro físico mas pode pode ser um perigo real para o povo de Deus então há uma espécie de recorrência ou uma natureza temporal nesse símbolo a atitude de Babilônia Grande é atemporal e penetrante é uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo a atitude é insidiosa porque a riqueza e a prosperidade eram atraentes do lado de fora por isso as referências à Babilônia Grande nos capítulos 17 e 18 do livro do apocalipse tem muita importância para nós hoje apocalipse 17 3 e 4 e vi uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate adornada de ouro de pedras preciosas e de pérolas na sua fronte estava escrito nome mistério Babilônia Grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra então o anjo me disse a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra aqui temos toda a imagem vívida da literatura apocalíptica é um tempo futuro há uma mulher a besta as cores brilhantes e o simbolismo o simbolismo de prostituição a Bíblia menciona bastante a prostituição Deus mostra com ela como os indivíduos e as nações são seduzidos pela submissão a ele e a doutrina no Velho Testamento a prostituição é uma imagem para a idolatria quer dizer as pessoas se prostituem o povo de Deus se prostituiu quando não foi fiel a Deus quando persegue a adoração de um ídolo e agora a igreja enfrenta o mesmo tipo de ameaça o abandono de sua verdadeira adoração a Deus por outros tipos de ídolos bem a prostituição é uma imagem sedutora alguém como já disse os atrai iludindo-os a seguir seu caminho e abrir mão de sua lealdade a seu verdadeiro Deus a Bíblia usa o símbolo da prostituição de duas formas a prostituição seria adorar falsos deuses mas há uma outra forma em que a Bíblia descreve a prostituição e isso também se refere a outras nações que não sejam Israel mas conforme um estudioso do Novo Testamento George Eldon Latt explica a prostituição também significa a prostituição de tudo para o ganho comercial A ideia aqui não é de falta de fé espiritual mas de uma prostituição de tudo para o ganho comercial Nínive também é descrita como prostituída por causa de sua exibição de poder e de esplendor para zombar e escravizá-los Lade sobre o capítulo 17 do Apocalipse aqui a prostituta seria a Babilônia o símbolo da civilização humana com toda sua pompa e circunstância organizada contra Deus a cidade que tem domínio sobre os reis da terra e escravizá-los